Bom, e olha só quem tá de volta aqui no canal, e mais uma vez eu tô falando de Kubo-san, que eu sei, né? Muitos devem ter pensado que eu parei de falar desse anime porque eu queria, mas não foi nada disso. O caso é que ele teve muitas complicações por conta da pandemia no Japão. Então ele ficou muito tempo em Yato, mas o que importa é que agora ele tá de volta. Então eu tô aqui, né, pra trazer a parte 2, que a trama, ela tá desenrolando aqui também. Se vocês acham que a Armada é uma atacante, a Kubo não tá muito longe disso, tá? E eu até considero ela, entre aspas, uma Nagatoru soft, porque a Kubo pintei o Shirashi igual a Nagatoru faz com o Senpai, só que de uma forma mais leve, digamos assim. E agora também parece que a Kina, ela já tá entendendo os sentimentos da Kubo. E também parece, inclusive, que ela tá tentando juntar os dois, mas logo vocês vão entender o que eu quero dizer. E só pra lembrar, aí no card vai tá o vídeo da primeira parte, então confere lá caso você tenha perdido pra entender tudo o que tá acontecendo até agora, beleza? Mas bora pro que interessa, que é falar da parte 2 de Kubo-san. E dessa vez já começa depois das provas do Shirashi, que ele até agradeceu a Kubo, porque foi ela que ensinou ele. Até porque ele tava com medo de reprovar, porque se ele tirasse alguma nota ruim, a mãe dele tinha falado que ia confiscar tanto o videogame quanto os mangás, tá ligado? Então ainda bem que pra ele acabou dando tudo certo, só que na hora que eles estavam indo pra casa, tava chovendo bastante. E pra completar, o Shirashi não levou o guarda-chuva, porque a previsão do tempo, ela não tinha falado nada sobre isso. Então se aproveitando da situação, a Kubo foi meio malandra. Ela disse que queria fazer um experimento social com o Shirashi. Que era tipo, eles dividirem o mesmo guarda-chuva pra ver se alguém notar ele com ela. Que inclusive por livre e espontânea pressão, o Shirashi topou, né? Só que ele andando ali com a Kubo na rua, os dois estavam parecendo um casal daquele jeito. E convenhamos que era a intenção da Kubo fazer isso mesmo, né? Só que o Shirashi, ele quis ir por uma rua que tem menos movimento, assim ninguém ia ver os dois, saca? Mas não adiantou nada, porque eles acabaram sendo vistos pela irmã da Kubo. Ora, ora, mas o que temos aqui? Ora, ora... Eu acho que a Kina já percebeu que a Kubo tá interessada no Shirashi, ela só não explanou ainda, saca? E por falar nisso, né? A Kubo deixou o Shirashi em casa, e quando ela chegou também, eu até pensei que a Kina ia zoar ela, né? Por conta do que ela tinha visto, mas ela acabou guardando pra si. Ela basicamente só perguntou se a Kubo tava livre no fim de semana, porque a Saki queria sair. E nisso é quando corta pro dia seguinte, que por falar na garota, né? Ela tinha saído do mercado com umas sacolas que estavam super pesadas, e ela acabou topando com o Shirashi. Que ele, inclusive, foi um cavalheiro, porque ele se ofereceu pra carregar pra ela. Só que nisso já tinha dado bastante tempo que ela tinha saído pra comprar essas coisas, e ela tava demorando pra voltar que a Kubo ficou preocupada. Então, como a Saki tava atrasada, né? A Kubo resolveu ir procurar a garota. Então, no meio do caminho, ela encontrou a Saki com o Shirashi, né? Então, dali pra frente, a Kubo ajudou a Saki a carregar, né? E elas foram pra casa. Só que, um pouco antes daquilo, a Saki perguntou pro Shirashi o que é que ele era da Kubo. Se ele era algum tipo de amigo, ou namorado, até mesmo amizade com benefício. Só que o Shirashi respondeu que os dois eram só colegas de classe. Mas a Saki vendo a interação dos dois e como ele deixa Kubo, ela não consegue pensar em outra coisa além do Shirashi ter mentido, tá ligado? E convimos que a Saki não tá totalmente errada. Mas nisso, acaba cortando pro dia seguinte, que vai pra sala de aula, que o Shirashi meio que ele quebrou a caneta dele desmontando, porque ele queria saber como que ela era por dentro. Isso até me lembra uma história bem antiga. Eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse botão? Então, a Kubo resolveu dar uma pro Shirashi, porque ela não tava usando mais. Só que o único problema é que essa caneta é meio feminina demais, tá ligado? Só que não teve jeito, o Shirashi teve que aceitar, porque o professor ia corrigir as atividades que ia precisar de caneta vermelha. Então, basicamente, o Shirashi, ele só tinha essa opção. E a Kubo começou a tirar sarro da cara do Shirashi, porque agora os dois tinham uma caneta combinando. E só uma observação, eu não entendi porque ele tá tão preocupado de usar aquela caneta. Até porque ninguém da turma anota ele direito, sem ser a Kubo. Então, meio que se dane que caneta ele tá usando, porque ninguém observava esse detalhe. Além disso, eu tenho que admitir, a caneta é bonitinha. E depois que a aula acabou, a Kubo foi conversar com o Shirashi, e ela diz que aquela caneta, ela é recarregável, que era só comprar mais tinta. A Kubo, basicamente, quer que os dois tenham uma coisa em comum, tá ligado? Só que nisso, acabar cortando pra noite, que a Kubo foi dormir na casa das amigas, foi praticamente só uma noite de garotas. Elas colocaram fofoca em dia, né? Falaram sobre as provas, que o primeiro ano tá acabando, e elas estão preocupadas. Até porque elas não sabem se vão cair na mesma turma, saca? Até porque elas querem estar juntas de todo mundo, né? A amiga dela, inclusive, até fala. Nisso você tá incluindo também o Shirashi, né? Ah, você fala bastante dele, então eu só imaginei que ele também tava incluso. Eu nem falo dele tanto assim, você tá louca? Imagina se ela falasse. Só que depois que conversaram, elas foram dormir, porque já passava de meia-noite, né? E assim acabou a noite das garotas, só que indo pro dia seguinte, o Shirashi e o Seita estavam indo no mercado fazer compras, né? E adivinha quem que eles encontraram por lá? Sim, exatamente a Kubo, a Kina e a Saki. Elas tinham ido fazer compras também, e como a Kubo tinha visto o Shirashi, ela deu a desculpa ali que ia olhar outro canto do mercado, e a Saki observando o movimento estranho da Kubo, ela resolveu ir também. E a Kina observando aquilo, ela ficou mais ou menos assim. Ué, o que que tem de tão bom ali pras duas terem ido? Só que quando ela olhou pra lá e viu o Shirashi, ela entendeu o motivo na hora. Ara, ara. E deu pra perceber que a Saki ficou com um pouco de ciúmes. Só que o engraçado dessa parte, que o Seita, ele deve ter, sei lá, uns 4 anos, e ele ficou basicamente encantado com a Saki. O garoto parece que, sei lá, se apaixonou por uma garota que é 5 anos mais velha que ele. E logo vocês vão perceber isso mais pra frente. Porque nessa hora, tanto a Kubo como o Shirashi tava olhando pro lado, que quando eu mostro que era basicamente a Kina que tava encarando os dois. Será que eu tô atrapalhando os pombinhos aí? Então ela aproveitou aquela oportunidade e perguntou pro Shirashi se ele tava livre no fim de semana. Porque ela chamou os dois pra ir no piquenique nesse sábado, e como eles não tinham nada pra fazer, não tinham por que recusar. Tudo acabou saindo como a Kina queria, até porque ela é tipo os dois, tá ligado? E só pra contextualizar, a Kubo não é uma boa cozinheira e ela nem tenta praticar. Mas como o Shirashi ele ia também, então a Kubo resolveu tentar porque assim ele provaria a comida dela, saca? Mas o único problema é que as coisas saíram do controle. Ela realmente é muito ruim na cozinha, não conseguia cortar nenhuma cebola. Quase que ela perdeu o dedo também por acidente. Tá, eu vou pegar o xarope! A Saki inclusive nem queria que a Kubo fosse mais pra cozinha depois disso, porque ela tava com medo da Kubo se machucar de novo. Só que a Kina basicamente fala que erros são experiências. A Kubo nunca vai aprender se ela não tentar. E foi só depois disso que a Saki ficou mais de boa da Kubo tentar de novo. A Kubo inclusive fala que ia tomar mais cuidado e ela tava realmente se esforçando bastante. Inclusive deu certo, ela conseguiu fazer um bom bife de hambúrguer. Só que indo pro dia seguinte, né, foi quando chegou o dia do piquenique. Inclusive eu tenho que dizer que essa praça onde eles foram é muito bonita. Inclusive o Shirashi ele não comeu nada a manhã toda, só pra encher o bucho no piquenique. Quero comer! Me dá comida! E sabemos disso porque a Kubo ouviu o estômago dele roncando. Só que nisso chegou a hora de comer que o Seita, ele provou algo que a Saki fez, e a cara que ele faz é de alguém que ficou completamente gamado. Ai ai, essas crianças de hoje em dia, viu? Ele ficou completamente gamado na Saki, já é gardinho desde cedo. E depois disso a Kubo, ela dá um hambúrguer pro Shirashi que ela se esforçou muito pra fazer. E eu ouvi dele, né, que tava delicioso, a Kubo realmente ficou muito feliz. Mas tem um pequeno problema nessa parte. A Akina, ela tava tomando umas ali e acabou ficando bêbada, e ela acaba falando mais ou menos assim, Nossa, você se parece dois pombinhos apaixonados. Então ela acabou indo pra perto do Shirashi, e queria que ele chamasse ela pelo primeiro nome, porque ele tava chamando ela de Oni-san, sendo que ele e a Kubo ainda não namoram, então não era pra ele chamar ela assim ainda, saca? Mas que era pra ele chamar ela pelo primeiro nome. Temos que concordar que a Akina foi meio talarica aqui, né? Mesmo que ela não esteja sóbria, ela acabou dando ali um pouco em cima do Shirashi. Ela tava praticamente se jogando pra cima do Shirashi, e tava doida pra traçar o novinho. Que isso, inclusive, deixou a Kubo muito puta, que parecia que ela tava ativando o instinto superior. Irmã, eu odeio esse tipo de assédio. Meu Deus do céu, Berg. Só a aura da Kubo, até a Saki, que não tinha nada a ver, ficou com medo. Então ela saiu pra comprar a Yaktouro, e também pra descontrair, pra passar a raiva, que o Shirashi, ele foi atrás da Kubo, porque ele pensou que tinha feito alguma coisa de errado. Nesse caso, a vítima saiu como culpado, tá ligado? E como o Seita pensou que os dois estavam brigados, ele insistiu pro Shirashi pedir desculpas, porque ele não queria ver os dois de mal. Então ele escutou o conselho do Seita, né, e foi pedir, mas a Kubo fala que ele não fez nada. Não tinha por que o Shirashi pedir desculpas, mas ela acabou descontando os ciúmes nele. Então a Kubo percebeu que tava deixando ele mal, por uma coisa que ele não tinha culpa. Ainda bem que ela reconheceu o erro, e pediu desculpas pela forma como agiu. Que de certa forma, isso acabou deixando a Kubo feliz, porque o Shirashi, ele se importa com o que ela pensa sobre ele, saca? Então no fim acabou melhorando o humor da Kubo. E pra completar, o Seita queria andar de mãos dadas com os dois, que a Kubo não ia perder essa oportunidade, né? Ela concordou com o Seita, então os três andaram de mãos dadas. Que inclusive a forma como eles estavam ali parecia um casal real. Que a Kubo até pergunta pro Shirashi nessa hora se ele quer parar na mesma turma que ela, já que é uma coisa que ainda é incerta de eles estarem juntos ou não no segundo ano. E eu acredito que ficou bastante óbvio que o Shirashi queria sim. E pelo jeito, o Seita também torce pra aqueles dois. E nisso é quando vai pro segundo ano e se inicia um novo período escolar, que é quando os alunos vão ver, né? Em que sala eles ficaram. E o Shirashi, ele foi conferir em que turma que ele tinha caído, e é quando ele descobre que praticamente ficou na mesma turma que antes. Praticamente todos os alunos ficaram na mesma turma, só que a única diferença é que antigamente ele sentava do lado direito da sala, só que agora é do lado esquerdo. E pra completar, ele senta ao lado da Kubo-san de novo. E detalhe que como esse já é o segundo ano, não tem mais mudanças de turma. Ou seja, eles vão ficar juntos até a formatura. Então com certeza a Kubo vai ter um bom tempo pra encher a paciência do Shirashi, né? Só que nisso, é quando corta pra saída da escola que a Kubo, ela foi comemorar com as amigas por ter ficado na mesma turma, que foi engraçado que uma delas ali perguntou onde será que o Shirashi tinha parado. Sendo que no início, quando elas entraram pra sala, elas passaram por ele. Esse garoto só pode ser sobrenatural, porque não é possível que ninguém veja ele mesmo que ele esteja na frente da pessoa. É sério, tipo, parece até de propósito que todo mundo fala que não consegue ver ele. Até porque o Shirashi, ele nem tenta se esconder, né não? E nisso é quando corta pro dia seguinte que aquele professor tampinha, ele ia fazer uma votação pra ver qual aluno ia entrar em qual comitê. E a Kubo conversando ali com o Shirashi, ela lembrou, né, do ano passado, que ele tinha entrado pro comitê ambiental que cuida da parte da jardinagem, do canteiro, essas coisas, saca? Isso porque como a Kubo é a única pessoa que nota a presença dele, ela sempre via o Shirashi cuidando dos canteiros da escola. E como tinha se iniciado o novo ano letivo, aquele tampinha tava fazendo uma nova votação, pra saber quem queria entrar dessa vez no comitê. Só que basicamente ninguém quer entrar naquele comitê, porque é muito chato. Então a Kubo se voluntariou pra isso, só que faltava uma pessoa, né? Então basicamente ela fala mais ou menos assim, ô professor, o Shirashi aqui do lado levantou a mão, eu só acho que ele quer entrar também. Olha a audácia desse filho da puta! Sendo que não é verdade, a Kubo praticamente obrigou o Shirashi a entrar com ela nesse comitê. Então como todos ali da turma acham o comitê ambiental chato, basicamente seriam só eles dois. Agora me diz se a garota não é tão atacante quanto a Yamada. Mas a Kubo também se interessou pelo comitê, não só porque ela ia ficar sozinha com o Shirashi. No ano passado, quando ela viu o Shirashi cuidando das plantas, ela começou a ficar interessada. Até porque ela vendo aquilo, pareceu mais interessante do que ela pensava. Eu só achei engraçado que, como a Kubo é meio inexperiente nesse assunto, ele fala pro Shirashi ensinar ela direitinho, e ainda chamou ele de Senpai. Mas depois disso descobrimos que no ano passado, quando o Shirashi estava no comitê ambiental, tinha outra pessoa que também estava nesse comitê que se chamava Sudo. Porém, eles nunca se encontraram, que eu acho que tem a ver com o lance de ninguém notar o Shirashi, saca? Então eles nunca sequer trocaram uma ideia. E o Shirashi, até ouvindo a conversa de longe, ele estava surpreso porque alguém lembra da existência dele. E até depois disso, quando eles vão pra aula de ciências, por coincidência, ele ficou no mesmo grupo da Kubo e do Sudo. E ele, inclusive, estava precisando de uma borracha emprestada, sendo que o Shirashi, ele tinha 5. E ele até queria emprestar, mas ele estava com vergonha de oferecer. Então a Kubo, percebendo aquela situação, ela resolveu tocar no assunto, e ela fala mais ou menos assim, Nossa, você tem tantas borrachas, né? Ah, é porque eu estava a fim de fazer um teste. Você é super preparado, hein? Então o Sudo chegou no Shirashi e pediu uma emprestada. E depois disso, meio que a conversa começou a fluir. E foi aí que a gente descobre que o Sudo, ele só nunca encontrou o Shirashi antes, porque meio que ele se desencontrava, porque o Sudo sempre procurou por ele. Ele saía por aí perguntando para as pessoas onde ele estava, só que ninguém sabia responder sobre isso. Até ele mesmo, quando topava com o Shirashi, não notava a presença dele. Deu pra perceber que o Shirashi fez um novo amigo. E quando já era final da aula, tanto a Kubo como o Shirashi estavam saindo, ele agradeceu a Kubo, porque graças a ela, ele foi capaz de falar com outra pessoa. E meio que isso pegou a garota desprevenida. Eu até disse que estava voltando porque esqueceu alguma coisa, mas é porque a Kubo ficou com muita vergonha e ela não queria que o Shirashi visse ela daquele jeito. Só que depois disso, vai pra saída da escola que o Shirashi, ele parou numa daquelas máquinas de refrigerante, e foi quando a Kubo tinha se recuperado e alcançou ele. Só que pelo susto que o Shirashi tomou porque a Kubo apareceu do nada, ele acabou fazendo o pedido errado, e o Shirashi, ele quer aprovar o novo sabor de refrigerante, porque tinha chegado um ali na máquina que era sabor limão. Então por culpa da Kubo, ele acabou pedindo o sabor errado. Então por conta dessa conversa, a Kubo acabou entrando em um assunto meio íntimo, porque ela estava viajando nesse papo de sabor, e ela até fala que o primeiro beijo dizem que tem sabor de limão. Então ela acaba perguntando pro Shirashi o que é que ele acha, e ele fala que não pensa muito sobre isso porque é uma coisa que está fora do alcance dele, pelo menos por enquanto. E além do mais, ele diz que nem tem amigos pra início de conversa. Espera, e quanto a mim? Ué, nós somos amigos? É brincadeira, hein? Eu tenho que admitir que essa deve ter doído, tanto que depois disso a Kubo fala que sempre viu o Shirashi como amigo dela. Então foi só depois disso que o Shirashi passou a ver ela da mesma forma. Pelo menos depois disso se tornou algo recíproco, né? Só que nisso, acaba cortando pro dia seguinte que a Kubo desafiou o Shirashi pra um concurso de encarar pra ver quem ganhava. Só que a Kubo deu uma trapaceada porque ela disse que nunca olhou o Shirashi por tanto tempo. Então isso deixou ele envergonhado que ele acabou desviando o olhar assim fazendo a Kubo ganhar. Então por conta que ela ganhou, ela acabou criando uma nova regra do nada. Ela disse que o perdedor ia ter que pagar uma prenda. Que eu até fiquei com um pouco de medo porque nunca se sabe o que a Kubo ia escolher. Eu achei inclusive que ela ia dar uma exagerada. Só que até que era algo bobinho. Ela só queria que ele desse bom dia primeiro amanhã. É sério que é só isso? Que foi? Eu deveria pedir mais alguma coisa? Calma lá, não foi isso que eu quis dizer. Só que depois disso o Shirashi foi olhar pela janela da escola e tinha os garotos ali do outro lado que eles foram limpar o apagador e acabaram jogando todo o pó de giz no Shirashi. Sério, foi mal. Eu não tinha te visto aí, Shirashi. Não me diga. Então o Shirashi ele foi se limpar e acabou topando com a Kubo. E ela inclusive vendo a situação dele se ofereceu pra ajudar só que eu achei a Kubo um pouco ousada pela forma como ela fez. Ela não precisava se aproximar tanto do Shirashi desse jeito. A Kubo inclusive até fala mais ou menos assim Nossa, você tem um cabelo bem grosso pelo menos comparado ao meu. Vou falar nisso você quer tocar no meu pra comparar? A Kubo simplesmente não perde tempo, tá ligado? Inclusive depois disso ela até pergunta que tipo de penteado o Shirashi gosta em garotas. Que ele acaba dizendo que ele acha muito bonito o rabo de cavalo. Que adivinha que depois que eles se despedem ali a Kubo até pensa em ir com esse penteado no dia seguinte. Só que eu acho que a Kubo esqueceu porque quando corta pro outro dia ela tava com o penteado normal e a propósito o Shirashi deu bom dia como prometido. A primeira coisa que ele faz quando vê a Kubo é dar bom dia. Só que depois disso corta pra escola que é rolar um exame físico. E lá inclusive a Kubo tava de trança que eu não sei se era por culpa do Shirashi. Afinal chama a atenção dele garota de cabelo amarrado. Só que ela deu a desculpa de que queria usar o casaco do Shirashi porque ela queria saber se ia caber nela. Só que quando a Kubo verte ela simplesmente vaza pra quadra falando pra eles cuidarem logo senão eles iam se atrasar. E ela completou que ia pegar o casaco dele emprestado. E quando a Kubo chega lá as amigas dela até percebem que aquela jaqueta tá muito maior que o normal. Só que a Kubo dá desculpa falando que aquela jaqueta é da irmã dela. Que é estranho eu sempre pensei que a irmã dela era muito mais velha. E depois disso a Kubo acabou ouvindo duas garotas conversando que uma delas tava usando a jaqueta do namorado que a outra até fala você tá com um cheiro diferente eu acho que é por causa da jaqueta do seu namorado. Que depois que a Kubo viu aquilo ela ficou meio curiosa. Só que depois disso corta pra casa dela no outro dia que ela tava olhando uma revista de moda que é a Kina ela tá manjando que a Kubo tá cada vez mais interessada em ficar vaidosa. Então ela queria saber o motivo do porquê ela tava tão preocupada com a aparência. Você não viu nada, hein? Minha irmãzinha tá crescendo tão rápido só que depois disso a Kina resolveu ir no mercado que ela acabou topando com o Shirashi. Que ele tava ali meio acompanhando o Seita à distância porque basicamente ele ia fazer a primeira compra dele sozinha no mercado. A Kina inclusive até lembrou da Kubo quando ela foi pela primeira vez comprar sozinha. Inclusive ela até foi comprar ovos assim como o Seita. Só que infelizmente no meio do caminho ela acabou tropeçando e quebrou. Só que o Seita mandou super bem e conseguiu comprar numa boa e trouxe pra casa. Mas a Kina fala que ela chorou muito por ter quebrado os ovos porque ela se sentiu culpada. E a única coisa que tranquilizou a Kubo foi quando a Kina fez carinho na cabeça dela. E a propósito ela diz que é uma coisa que deixa a Kubo calma. Que se um dia ela estiver em uma situação ruim ela diz que conta com o Shirashi pra fazer esse papel. Que inclusive o Shirashi ele acha que é uma grande responsabilidade mas a Kina fala que ele vai conseguir. E chegando em casa a Kina até conta que rolou, né? Que o Seita foi fazer a primeira compra que inclusive ela lembrou da Kubo. Ah, para com isso já faz muito tempo e agora eu também sou grande. Inclusive realmente carinho na cabeça deixa a Kubo feliz. Então a Kina acaba falando mais ou menos assim. Eu acho que você gostaria muito que fosse sua paixão que fizesse isso, né? Que deu pra perceber que a Kubo pensou em alguém que a Kina ficou Hum, em quem você pensou, hein? Eu não pensei em ninguém. Eu acho que a Kina é a pessoa que mais apoia esse romance, tá ligado? Mas eu vou ficando por aqui e comentei piquenique que é pra mim saber se vocês querem a conclusão desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. E aí E aí Tchau, tchau.